Música Ele nasceu e teve a infância em Bauru, é filho único e tem com a tesoura na mão a passagem por muitos lugares do mundo. Mas hoje nós vamos conversar no Câmara Livre sobre o significado das aparências, de que forma você pode ser e estar nesse mundo, nesse universo em relação às suas energias. O Câmara Livre conversa com José Antônio da Silva Gandra, mas já apresentando Tony Gandra. Gandra. Uma pergunta do programa, de quem é o sobrenome de quem aqui para utilizar a origem da árvore genealógica, como a gente diz? Olha, o sobrenome Gandra, ele tem origem na Península Ibérica, Portugal, que aliás tem três tipos de Gandra. Tem o Gandara, que aqui em Bauru tem, tem Gandra, que tem menos, que é o meu sobrenome real, e tem Granda, que normalmente vai mais para o lado espanhol do que para o lado português. E Gandra eu pesquisei também e vem de Gandharva, que é embarcação no hinduísmo, é muito interessante. Então, na realidade, esse Gandharva, como sendo Gandra, e eu como penso, nós somos uma embarcação aqui nesse mundo, nos rios do mundo, aprendendo sempre. Você embarcou também em histórias do mundo para aprender mais sempre? Sempre, sempre. Nós, como seres humanos, temos que, obrigação, que eu diria que isso que é uma obrigação, de saber absolutamente a história do planeta, a história do mundo, a história da humanidade. Tony, que referência você tem da sua infância, sua memória afetiva? A minha memória afetiva, como filho único, me lembro minha mãe, os meus avós, o meu pai viajava muito, ele trabalhava para Sudã, vendia cigarro naquela época, mas vivia muito fora de casa. Até que, o que representou pai e mãe para mim, os meus avós maternos, não foi só minha mãe e meu pai que depois se separaram e eu praticamente fui criado pelos avós maternos. E essa infância, esse afeto de infância, me lembra muito ali a rua 13 de maio, 815, onde eu nasci, e todos os vizinhos, os amigos com quem a gente brincava, ainda brincava-se naquela época na rua, não se tinha televisão, e era muito, muito gostoso, porque a gente tinha um relacionamento infantil e humano muito mais profundo do que se tem hoje. O Paulista do interior, ele é um bandeirante às avessas, ele procura a capital ou as cidades maiores em algum momento de sua vida, quando jovem, para poder buscar oportunidades. No seu caso, aos 24 anos, também aconteceu isso? Sim, na realidade, eu me vi aqui em Bauru, eu tinha um salão de beleza aqui em Bauru, aqui na esquina da Cusice Junior, com a Gerson França, chamado Belezador 2001, e que em 1968 eu abri, durou alguns anos, aí depois eu quis me aventurar em São Paulo, porque de certa forma, na minha cabeça, que é uma cabeça, eu diria, mundial, e com esse conceito mesmo, com essa sensibilidade, eu fui para São Paulo para crescer, e de fato, crescer não só profissionalmente, mas assim como ser humano, porque você em São Paulo, você cresce ou você morre, ou vai para a periferia e fica eternamente fora do contexto social. Quando você se descobriu cabeleireiro, ou o processo não é exatamente o que acontece? Olha, eu acho que, eu digo sempre que, eu como reencarnacionista, acho que eu fui cabeleireiro de Cleópatra, porque eu nasci com a tesoura na mão, eu me lembro quando eu tinha 7 anos de idade, isso eu explico no meu livro, Tony Gandra, Um Nome na Cabeça, a história de um cabeleireiro brasileiro, que foi lançado no ano 2000, eu com 7 anos de idade reuni vizinhos, com 6, 7, 5 anos, em casa, no quintal de casa, eram 5 crianças, e cortei o cabelo deles com tesourinha de unha, esse é o conto, foi muito interessante, que as mães depois vieram reclamar, mas já era cabeleireiro por 7 anos de idade. Já que você citou que você é reencarnacionista, quem foi Tony Gandra nas vidas passadas? Olha, eu me recordo, e uma coisa que é muito forte em mim, vida monástica, vida religiosa, claustros, meditações, que eu sou meditante também, isso tudo dentro da teoria judaico-cristã, mas depois eu já me liberei disso, hoje eu sou um espiritualista livre, também não teísta, considerado ateu. Reencarnacionista, mas ateu. Exato, porque na realidade tudo é energia, tudo que nós chamamos de deus, demônio, esses conceitos, esses padrões fechados, eles desembocam no quê? Em energia, e a energia por si só, ela é boa, má, certo, errado, isso daí é simplesmente um padrão, é energia pura, é energia única, nós fazemos parte dessa energia única, então nós somos deuses, demônios, nós somos o bem e o mal, nós somos o certo e o errado, nós somos uma totalidade que se apresenta através do fragmento de cada corpo aprendendo agora, isso é o lismo, isso é o lista. Você acredita na explosão da energia, então, como origem do universo? Sim, 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 lógico, na realidade se nós formos, eu diria assim, viajar por esses temas, a gente não vai chegar à conclusão nenhuma, porque nós estamos muito limitados em nível de intelecto, mas a gente pode sentir isso dentro de nós, uma vez que você vibra dentro de uma vibração de calma, serenidade e amor, eu acredito que tudo isso possa fluir e cada um deve sentir a sua maneira. O que você foi fazer exatamente do ponto de vista profissional em Londres e Paris e o que essas cidades em particular mostraram para você? Foi muito interessante que eu, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou e tudo o que eu aprendo, eu, logicamente, financeiramente, eu tive através do respaldo da minha profissão cabeleireira, que é uma profissão maravilhosa, lida com pessoas, lida com o bem-estar das pessoas, com a autoestima das pessoas. Aí eu fui, logicamente, me reciclar em Londres, Paris, a primeira cidade foi Londres, com Vidal Sassoon, uma cabeleireira fantástica que faleceu há um ano atrás, e Londres, Paris, Roma, eu achei muito interessante que essas cidades, para mim, sendo reencarnacionista, me lembravam coisas do meu passado e parece que eu sabia onde ia, principalmente em Roma, quando eu estava me aproximando do Coliseu sem o saber. Então eu cheguei e falei, puxa, ali é o Coliseu, eu sabia disso. E quando eu estava dentro do Coliseu, eu tive estados de consciência alterados muito interessantes, que me lembrei, inclusive, senti na minha pele, para quem acredita, não tem a mínima importância, que eu fui um daqueles cristãos que foram sacrificados, jogados às feras no Coliseu. Você acredita em níveis de sensibilidade natural ou cada um pode desenvolver isso com essas experiências que você está comendo? Olha, o nosso conhecimento ancestral e a nossa sensibilidade natural, eu acredito que todos nós temos, mas dependendo da nossa... Aí eu posso usar a palavra karma com sentido hindu ou com sentido budista, não com sentido espírita. Na realidade, nós podemos sentir, e tudo o que nós somos, o cômputo que nós somos hoje, para quem não acredita em reencarnação, nós somos pessoas que nascem de uma família, somos criados dentro de um contexto familiar e educacional específico, e vivemos nesse corpo físico, que é a Virgem, é o primeiro, nós aprendemos através disso. Mas algumas pessoas já têm todo um trabalho, eu diria, de vidas passadas, feito e realizado conscientemente dentro de si, e nascem, recordam-se como eu, talvez você também, que você me representa muito isso, sentindo a sua vibração. Então, nós somos levados através de passados pretéritos, que foram esquecidos durante um tempo, mas que retornam, vem à tona, dependendo de certos cliques que nós temos com relação a pessoas, a coisas, a lugares, são insights, que vem como se fosse, é o déjà-vu, uma coisa muito, puxa, parece que eu já vivi isso, e de fato nós já percebemos isso, mesmo com relação ao futuro, também nós podemos nos fazer uma viagem para o futuro, isso é comum, é normal, hoje em dia está sendo começado a ser estudado. Então, falando em energia, matéria e sensibilidade, essa questão sensorial, de capacidade de tentar enxergar o outro, do ponto de vista da energia primeiro, você, é, a gente pode desenvolver essa capacidade de enxergar, olha, aqui tem, tem bons fluidos aqui, ou não? Sim, nós, antes de a gente desenvolver essa capacidade, a gente tem que ter sentido e querer desenvolver essa capacidade. Isso não é qualquer pessoa, uma pessoa muito materialista, que vive muito preocupada, hoje em dia, principalmente só com a sobrevivência, ela não tem um tempo de entrar dentro disso, de se fazer esse mergulho interior, ela vai depender de religiões, de deuses, de guias que a protejam, porque ela não tem tempo de penetrar, não tem nem vontade de fazer um mergulho no interior de si mesmo. O ser humano só se liberta de conceitos e padrões, e de prisões exteriores que dão muito dinheiro a todo mundo, quando ele mergulha dentro de si em calma e serenidade, e procura perguntar quem eu sou, de onde vim, para onde vou, que é essa pergunta ancestral. Todo materialista deveria experimentar a meditação profunda, entrar dentro do seu próprio vazio, no sentido absoluto da matéria, para tentar se desvencilhar das questões aqui, passageiras? Sim, com certeza. Agora, quando você me pergunta, todo materialista deveria? Isso não é uma obrigatoriedade. E como eu falei antes, deve vir de dentro de cada um, esse momento pessoal de cada um, que vai se questionar, mas dentro de si. Ele não vai ficar dependente de religiões fora, de padrões fora, de conceitos, julgamentos ou cobranças fora. Ele vai fazer isso dentro de si, aí ele vai entrar em contato com a energia cósmica eterna, dentro de si próprio. O que é para você fazer a cabeça das pessoas, do ponto de vista profissional? Do ponto de vista profissional, fazer a cabeça das pessoas é poder levar a essa pessoa um trabalho no seu momento, para ela ser ela mesma, alegre, feliz e bonita, harmônica ou bonito, porque ela tem também homens. Então, isso é muito gratificante. E eu diria que nesse ponto, eu converso com a pessoa também terapioticamente, isso é uma terapia da beleza, e eu como terapeuta transpessoal, eu converso com a pessoa e procuro sentir. É muito difícil você não sentir o outro quando você está com o outro, mesmo que isso seja inconsciente. Porque as nossas vibrações se interrelacionam, elas se casam, elas dançam. E na realidade, uma pessoa que eu tenho em mãos para fazer a cabeça externamente, existe também a possibilidade de atuar internamente no eu dela, bem interior, na sua cabeça dentro, e aí, então, tem um trabalho completo, que ela vai se sentir bem, não só vendo o seu visual mudado, mas também sentindo alguma coisa, por mais que não saiba conscientemente, ela vai perceber que algo começa a mudar dentro dela. O corte de cabelo, quando você vai definir esteticamente, e conversa com a pessoa, envolve, porque o seu trabalho tem uma vertente interessante nisso, envolve compreender-se dentro de si, como conceito de o que é mais bonito ou não? Sim, na realidade existe, para cada pessoa, existe um padrão específico que ela traz dentro dela, através de educação familiar ou social. Então, hoje em dia, principalmente, infelizmente, dificilmente, a gente fazendo uma leitura de imagem, ou a gente fazendo uma consultoria em imagem, eu vou dizer à pessoa como ela é, o que ela deveria fazer para ela mesma. Mas, o que acontece? Acontece que muita gente traz fotos de celebridades, fotos de pessoas nas quais se projetam, querendo ter essa aparência, o que não é uma coisa real, porque, às vezes, eu olho a foto e vejo a pessoa, são pessoas completamente diferentes. Inclusive, deve-se perguntar muito, e pouca gente pergunta, quando vai fazer uma consultoria em imagem, com um profissional da Arada Beleza, seja cabeleireiro, esteticista, cirurgião plástico, por aí afora, quer dizer, o que eu quero dar como significado a essa minha mudança, nesse meu momento atual. É muito importante a gente estar no momento atual, e dar significado a tudo que nós fazemos e pensamos. Isso dá muito mais colorido à vida. O espelho, então, é uma espécie de areia movediça, para você enfrentá-lo de forma tranquila? Sim, eu não diria que seria... Ou pode ser? Pode ser uma espécie de areia movediça, porque eu diria que, tanto você quanto eu, a gente acorda de manhã, cada dia que a gente se ora no espelho, nós temos um momento específico, tem dia que nós gostamos da nossa imagem, e tem dias que nós não nos reconhecemos. Isso é muito interessante, porque o visual exterior, ele expressa também os momentos interiores pelos quais passamos. Embora esse visual exterior possa ser lido e compreendido através de suas linhas e formas. Essa projeção que as pessoas levam no seu salão, e eu quero ser como A, B ou C, celebridades, artistas, o cabelo que não necessariamente é adequado para aquele tipo de formato, como fazer a composição disso em relação à compreensão do que é melhor quando você identifica que está fora daquilo que seria mais razoável? Não é fácil, porque você tem que quebrar essa expectativa, eu diria, falsa que a pessoa tem sobre o seu visual. Aí eu diria que, uma pessoa, por exemplo, nós nos dividimos em classes sociais. Uma pessoa, a classe mais simples, a classe C e D, ela vai atrás, compra tudo o que é veiculado nas telas que tem à frente. Uma pessoa mais viajada, um pouco mais de educação, ela já vai saber selecionar mais aquilo que fica bom para ela. Assimila a cultura. Assimila mais. Então, eu tenho, logicamente, eu atendo todo tipo de classes sociais, o meu preço, embora seja um preço razoavelmente alto, eu atendo, faço questão de atender todo tipo de classes sociais e muitas vezes até, quantas vezes, clientes minhas que no final da vida não tinham mais grana, não tinham mais dinheiro, eu não cobrava mais nada, porque não é isso mais que interessava. O que interessa, na realidade, para mim, como profissional da área da beleza, sendo um ser humano, é que o outro esteja feliz, porque ele vai me fazer mais feliz. Então, isso é muito importante. Agora, passar isso para os outros, fazer os outros perceberem aquilo que fica bom para eles, de fato, não é fácil, porque cada um tem o seu estereótipo pessoal intransferível. O que encontrar no livro Visualismo, o significado das experiências? Das aparências. Desculpa. Das aparências. Esse livro, ele é muito didático, Nelson. Nelson, e vai cada vez mais, na medida que você vai lendo desde o primeiro capítulo até o último, ele vai passando pelos quatro temperamentos de Hipócrates, que foi o pai, considerado o pai da medicina, que são os temperamentos fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico, através de suas linhas e formas. E é impossível cada pessoa não se encontrar através de um desses temperamentos. Muito mais, todos nós temos os quatro, mas vem o segundo, através de linhas e formas. E como eu tinha falado para você, você é o colérico, melancórico, tanto quanto eu, através das nossas linhas e formas. Nós somos intelectuais e nós somos, de certa forma, agressivos e vamos em busca daquilo que queremos. Isso, esse livro explica como perceber-se. E é muito interessante porque é um autoconhecimento através do visual, através da aparência, através do significado que cada aparência projeta para o mundo. Ele define formatos, simetrias ou não, e linhas, essas coisas são composições de uma leitura. Exatamente, exatamente. As linhas retas significam dureza, significam uma pessoa forte, uma pessoa dinâmica. As linhas arredondadas significam flexibilidade, maleabilidade, jogo de cintura. E através dessas linhas todas, nós podemos fazer uma composição do que cada linha e forma corporal, de rosto, de cabeça, nos expressa e podemos ler essas linhas. A partir dessa origem, o que influência tem você observar o comportamento, os trejeitos, lógico. Se você tiver um tempo para isso, no contato com a pessoa. Exatamente. No mínimo, uma hora de plena observação. Quando eu falo plena observação, é você estar focado naquela imagem que você tem à sua frente. É o criador do termo visagisme, em francês, o Fernando Aubry. Ele dizia que, num primeiro momento que você conhece ou vê ou olha para alguém, o que mais marca numa pessoa? Aí é muito interessante. 78% a aparência. 78% a aparência. 16% os gestos, o gestual. E só 6% a fala. Isso é muito interessante. Porque eu diria, a primeira impressão, de certa forma, é quase que tudo. E a primeira impressão, ela é simplesmente visual. Ela é muda. É a aparência. Quando você permanece mais um pouco, você tem pessoas que falam e gesticulam muito, descendentes de italianos e de todos os italianos. E depois, 6% as pessoas que falam muito. Muita gente que fala muito, blá, 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 não diz absolutamente nada. E marca muito pouco, porque você fixa na aparência. Perfeito. Agora, o charme e a sedução são características, entre outras tantas que eu poderia citar aqui, que podem ser observadas a partir disso. Sim. O charme e a sedução são coisas... O charme está, de certa forma, na aparência de cada pessoa. A sedução, ela é muito mais introspectiva, muito mais interior. Quer dizer, as aparências também seduzem. Logicamente, atraem as pessoas compatíveis que gostam daquele biotipo da aparência. Então, o charme e a sedução, sim, fazem parte de todo esse trabalho que nós fazemos. O primeiro termômetro das relações do sentido é o olho ou não necessariamente? Exatamente. Para a maioria das pessoas que enxergam que tem uma boa visão, é o olho. Logicamente, uma pessoa que é cega, que não tem visão, é o tato. Agora, que peso tem a relação do que as obras literárias citam de O Corpo Fala? Nós conseguimos demonstrar algumas das nossas características a partir das nossas exposições, dos nossos movimentos? Absolutamente. Eu diria que o nosso corpo é um corpo, de certa forma, fechado dentro do quadrado de padrões e conceitos. Desde a mais tenridade, a gente é levado, não faz isso, não faz aquilo, olha aquilo, olha o gesto, olha isso, olha aquilo. E a gente vai crescendo e se adequando, de certa forma, e se fechando cada vez mais em processos naturais e expressão física. Isso é uma pena. Porque todo o corpo fala, desde a pré-história, quando a gente fazia não, sim, a expressão do corpo, todo o corpo fala. É muito importante. A gente sabe quando a gente é aceito e quando o outro nos aceita pela expressão corporal. Se você chega perto de alguém, cruza os braços, você está absolutamente fechado a falar qualquer coisa com o seu corpo. Quando nós temos, logicamente, quando nós estamos no nosso campo natural, quando nós estamos na nossa zona de conforto corporal, e eu vou dizer uma coisa, eu sou naturista, isso significa nudista, eu adoro andar nu em natureza e em praia e tem muitos campos naturistas aqui no Brasil, desde do sul até o norte, a gente se sente completamente a gente mesmo. Quem disse que o nosso corpo é certo ou errado? É bom ou é mal? É bonito ou é feio? Que isso é pecado ou isso é virtude? O nosso corpo é uma coisa fantástica, maravilhosa, nós somos animais racionais. Infelizmente, essa racionalidade, fechada em padrões e conceitos, ela cada vez mais nos estreitou em nível de expressão corporal. Muitas vezes nós estamos fechados, porque nós temos medo de ser julgados ou cobrados através dos nossos gestos, das nossas expressões puramente naturais corporais. Então, de certa forma, a moda, por exemplo, oprime? Sim, a moda não só oprime, oprime no caso, mas a moda escraviza. Hoje em dia, nem tanto quanto antigamente, embora nesse item moda, a gente se divida em tribos. Cada tribo tem um tipo de usos e costumes, de veste, de roupa, de cabelo, enfim. É muito interessante a gente perceber hoje que o mundo se divide em tribos, com relação à moda e com relação a corpos. Você falou do naturalismo, o que você acha sobre andar com os pés no chão, descalços? Eu acredito que todas as pessoas que têm essa consciência de andar descalça e sentir a Terra sob os pés, é uma coisa fantástica. Você capta energia telúrica, energia toda do planeta, através dos seus pés. E como ser planetário, você pode trabalhar essa energia em todo o seu corpo, física, emocional, mental e espiritualmente falando, agradecendo a Mãe Terra, a nossa querida Gaia. Você é pesquisador de ciências ocultas. Também. Que peso tem a capacidade, a gente falou da meditação, do processo de respiração? O processo de tentar buscar uma zona de equilíbrio do ponto de vista de bem-estar? É quando você falou respiração, a gente toma consciência exatamente da respiração, que é a primeira coisa que o corpo físico faz quando nasce, e a última coisa que o corpo físico faz quando morre, inconscientemente. Isso é mecânico. Eu diria que se a gente não respirar, a gente morre. E o ar que nós respiramos é a nossa vida, é a nossa vitalidade. Depois vem a comida, a bebida, a consciência e por aí afora. E é muito interessante a gente perceber que veio do Oriente essa técnica, essa teoria dos pranayamas, da respiração. Como respirar? A gente pode perceber conscientemente, quando a gente se lembra que respira, que quando nós estamos nervosos, a nossa respiração se acelera. Quando nós estamos calmos e tranquilos, nós respiramos muito, muito menos profundamente. E quando nós estamos no dia a dia, nós respiramos naturalmente, só que dentro de processos psicológicos de calma e de atenção ou de nervosismo, nós respiramos calmos e nós respiramos muito rapidamente. A respiração, ela pode, de certa forma, curar muitas doenças do nosso corpo físico. Quando nós temos a consciência de respirar, eu me lembro que eu estou tratando terapêuticamente de um senhor em São Roque, que praticamente, talvez não dure tanto tempo, porque ele fumou muito. E agora ele está com enfisema, tendo deixado de fumar há 30 anos, mas pegou. Então ele tem dificuldade de respirar. E eu ensinei a respirar, o pranayama dele puro, a respiração yoga, que é a respiração pela garganta. Que você puxa o ar pelo nariz, mas sente na garganta. Puxa com a garganta. Fazendo isso. De boca fechada. Essa respiração mais profunda, que mais, de certa forma, oxigena os nossos pulmões. Ele começou a fazer essa respiração. Quando ele tem crises, ele não vai no oxigênio, ele faz essa respiração. É uma respiração yoga, muito, muito boa, que, de certa forma, nos dá calma e serenidade. E outra coisa, quando a gente está muito nervoso, a gente foca a respiração. E começa a ter respirações profundas. Isso o corpo faz também inconscientemente, porque quando você está de saco cheio... É incrível. Isso é o corpo, é natural. Então, a respiração, eu diria que é uma ciência fantástica, que você pode viver muito bem e viver, ter uma vida longa, sabendo ou tendo consciência que você respira. Aproveitar que você citou a expressão viver. O lugar onde você mora, tem qual relação com você? Eu diria que eu sempre tive consciência de natureza, embora tenha nascido na cidade de Bauru. E tenha ido para São Paulo, morado em apartamentos. Até que, em um determinado momento, tendo a capacidade, a possibilidade financeira, eu comprei uma chácara em Aracariguama. Nunca mais voltei para São Paulo. Eu tinha apartamento em São Paulo e a chácara em Aracariguama. Hoje eu vivo no chamado que eu chamo de Visual Eco-Built Center em São Roque, num vale cercado de montanhas, em contato com o verde. Durmo com as corujas, aquado com os passarinhos, os sapos e as ranças, meus amigos, aparecem até cobras. Eu acho que somos seres da natureza que esquecemos que somos seres da natureza. A gente vai para qualquer lugar de mato, a gente sentou uma abelhinha, um bicho, ai, a gente já mata. Isso é horrível. Nós somos bichos também, nós somos seres, nós somos animais também. E eu vivo nesse paraíso, em São Roque, que é o Visual Eco-Built Center. Aliás, São Roque é uma instância turística e climática que tem um dos melhores ares do mundo. É muito gostoso. E quando você entra na selva de cimento, como você se relaciona com ela em São Paulo? Eu carrego o mato dentro de mim, eu carrego a natureza dentro de mim. Então, eu sei que eu estou na selva de cimento e eu sei que muitas pessoas nascidas lá pensam que o problema hoje é a água. Que você abrir uma torneira, a água sai do cano. Ela não vem de um rio, ou de um lago, ou de uma reserva de água. Ela vem do cano. Isso é uma pena, porque eu me lembro, inclusive, sendo um ser da natureza, tendo essa consciência, que um primo, um priminho de São Paulo, a primeira vez, que viu uma vaca tirando leite da vaca, ele perguntou para a Mirtes, a mãe dele, Mãe, qual é a vaca que dá leite com o Nescau? A caixinha que você encontra nas batilheiras. O que é holística para você, Tony? Holística para mim é a totalidade. Vem de holos, grego, de holom, que significa o todo, a não fragmentação. E aí, holística para mim é estar com você aqui agora, saber que nós estamos em Bauru, saber que nós estamos no estado de São Paulo, saber que nós estamos no Brasil e saber que nós estamos em cima do mundo inteiro. Isso é holística para mim. E saber também que esse planeta está circundando em torno do astro, do nosso astro rei, o Sol, Helios, que gira em torno da estrela Alcione das Pleiades, e que está pertencendo à Via Láctea, e que está em todo o sidério, que na realidade não tem fim. Algumas expressões para uma espécie de um jogo rápido. Você é energia? Sou. Você é holístico? Sou. Naturalista? Sou. Temperamental? Sou. Conscientemente. Quando você vai tratar da questão do profissional cabeleireiro, a gente está com algumas imagens. Existem relações de certo ou errado, do ponto de vista de ponderação, entre formatos e cortes de cabelo? Sim, existe. Porque a gente percebe que, infelizmente, a maior parte dos profissionais cabeleireiros são exímios artistas. Mas, muitas vezes, não tem essa consciência de linhas e formas. E vai também na da cliente que chega dentro de uma coisa, de um visual pré-estabelecido, e, no final das contas, não tem nada a ver com a pessoa em si. É muito importante, dentro de um profissional, lidar com o profissional, a gente passar, principalmente a partir de agora, esse conhecimento da leitura da linguagem visual. Você presta consultoria nisso. Então, vai além, e bastante além, da questão de definir o corte, o formato e o tipo de cabelo, o tipo de produto. Você tenta entrar um pouquinho na alma da pessoa? Seria exagero? Eu diria que a nossa alma se expressa através dos nossos corpos, embora seja muito camuflada. Então, facilmente você percebe a alma das pessoas. Quer dizer, a alma hoje está aqui encarnada nesse corpo, você pode expressar-se através dele. Mas a alma é o íntimo, é aquilo que dificilmente alguém consegue entrar, mesmo que a pessoa queira que outros entrem, não dá, porque é pessoal e intransferível. É uma experiência pessoal e intransferível nesse momento no tempo, que é o corpo humano, físico, vivo, aqui e agora. Mas a gente consegue, sim, penetrar. Mas você consegue penetrar quando você não tem julgamento, cobrança ou expectativa. Quando você está completamente neutro, mas assim, expressando amizade, expressando abertura para conhecer. Aí você consegue penetrar na alma das pessoas. As pessoas mais fechadas, as pessoas mais introspectivas, elas demonstram, certo, em geral, receio de se abrir, abrir a sua alma. Elas são mais tristes por causa disso? Eu diria que o que é você ser limitado. Eu não usaria a palavra tristeza, pode ser. Mas eu diria que sim, que todo limite pode gerar um processo surdo e mudo de tristeza. Vou aproveitar a sua experiência para ajudar um pouco as pessoas que estão em casa. Senão as mulheres vão ficar bravas nessa tentativa nossa de falar sobre a vida e a celebração da vida. Dá um toque formal, vou citar um exemplo. Vou usar uma expressão dura no dia a dia, vai, de cagadinhas que as mulheres fazem, de coisas erradas, de utilizar o cabelo em casa. Vamos começar por produtos. O que não se deve fazer em casa? Eu acredito que uma pessoa que tenha, primeiro, as mulheres especificamente, só homens também, mas as mulheres. Claro. A mulher é o feminino, mulher é a beleza, mulher é a Vênus, mulher é uma expressão, diria assim, de toda a beleza planetária, isso dentro da humanidade. É o feminino, é a expressão do feminino. Existem mulheres femininas e mulheres mais masculinizadas. Dentro da correria do dia a dia hoje, pouca gente tem tempo de se olhar no espelho. É muito importante que as mulheres se olhem no espelho. E principalmente as mulheres casadas, as mulheres, não só mulheres aí, todo mundo, mas que casou. Não esqueça do seu visual, porque senão o marido vai se cansar de você. Procure estar sempre bem vestida, limpa, asseada, com um pouco de pintura, pelo menos. Ocupe-se do seu visual em correlação a cabelo. Não use qualquer produto. Veja, você é uma pessoa única, cada corpo é único. Perceba que tipo de cabelo você tem. O que você quer representar com o seu cabelo? Cada corte, uma pessoa pode ter cinco cortes de cabelo durante o ano. Eu diria que para mulheres, as mulheres hoje em dia em todo o mundo, normalmente, a maior parte das mulheres usa os cabelos longos. Embora os cabelos curtos também expressem feminilidade, quando a pessoa sabe usar. Procure um bom corte, um bom profissional, uma boa consultoria e imagem, para saber como é que você vai estar melhor, como é que você vai se sentir melhor, muito melhor do que você se sente naturalmente, para você fazer mais sucesso e para você ser mais acolhido ou mais aceito em qualquer lugar. A começar pelo seu marido, pela sua família, pelos seus filhos, sendo você mesma, mas sendo uma pessoa que tenha uma autoestima elevada. É preciso tomar cuidado com alguns modismos sobre chapinha, enfim. Eu estou usando as coisas mais comuns da citação, no dia a dia até por ser leia. É muito interessante que eu digo no meu livro, um milhão de horas, que não é esse, um milhão de horas até 120 anos, com relação a corpo, que eu tenho a sensação que hoje em dia, todo mundo quer ter cabelo liso e ser loira. É uma pena. Porque isso é um modismo que pegou no mundo inteiro. Todo mundo quer ter cabelo liso e todo mundo quer ser loira. Loro compreende-se porque depois que a mulher atinge 50, 60, ou até antes, às vezes, que tem cabelos muito brancos, se você atinge, em 10 dias o cabelo está mostrando muito branco. Então o loiro dá um espaço maior para você retocar. Então aí parece que todo mundo quer ser loira. O loiro é o mais fácil. Mas o loiro não combina com todo mundo, embora hoje a Beyoncé seja loira. É uma negra loira. Hoje você vê orientais louros. Não tem mais essa de, porque tem isso aqui antigamente, sim. Hoje em dia a gente vê muito louro no planeta. Mas o mais importante, ô Nelson, é que as mulheres procurem olhar no espelho, não só de rosto, mas ter um corpo embaixo desse rosto. Gente, pelo amor de Deus, cuidem de rostos e corpos. Ninguém precisa ser assim, um palito de magro ou precisa ser obeso de gordo. Existe um meio termo que isso conscientemente nós podemos fazer, tendo consciência de que vida é movimento consciente. Vamos nos movimentar. Vamos nos movimentar na área da beleza, cabelo, maquiagem, sobrancelha. O que eu vou fazer comigo para estar mais bonita para as pessoas? Isso é muito importante hoje em dia, principalmente porque o visual é tudo. E o visual, e através do visual, nós nos relacionamos com o mundo. Para aproveitar, enquanto você responde sobre qual é o seu conceito de ser bonito, eu vou pedir para as pessoas prestarem atenção embaixo na tela, que a gente vai colocar o e-mail, o Facebook e o telefone do Tony, tanto para questões de consultoria e quanto para acesso ao livro Visualismo, o significado das aparências. Qual o conceito de beleza para você? A beleza, ela é assim, relacionada à harmonia. Tudo que é harmônico, de certa forma, é belo. O conceito de beleza padronizado, preso dentro desses padrões e conceitos, que eu tenho que ser magro, tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, na realidade, embora a maioria das pessoas queiram copiar-se umas às outras, eu diria que o conceito de beleza, com relação a corpos humanos, é profundamente pessoal e intransferível. Uma pessoa, aparentemente, que não tenha padrões de beleza, que são aceitos hoje, ela pode, sim, ser bela, sendo harmônica e expressando-se a si mesma. A beleza não agride, a beleza não oprime, a beleza não exige, a beleza não faz sofrer. A beleza é uma coisa que é gostosa de você ter, estar, sentir, e ela pode se expressar, sim, através de traços, mas esses traços harmônicos. Hoje em dia, se pode diminuir o nariz quando é grande, se pode fazer uma plástica, atenuando as linhas do tempo no corpo. Mas a beleza, eu diria, ela vem muito mais de uma consciência de harmonia, de uma consciência de bondade, de uma consciência amorosa, que está em cada corpo humano. O feio existe, então? O feio seria, para mim, o conceito do feio, não só exterior, mas seria a agressão, a violência, tudo isso que está aí, que deixa as pessoas mais feias, deixa as pessoas mais limitadas. Então, beleza é harmonia, expansão e alegria. O feio é desarmonia, é agressão, é tudo isso que nós fazemos, que vai contra nós e contra o outro ser humano. Do ponto de vista do visualismo, quem é Tony Gandra? Do ponto de vista do visualismo, Tony Gandra é um senhor de 70 anos de idade que procura estar harmônico dentro de si e harmônico fora de si. Eu sempre vou fazer alguma coisa que eu me sinta melhor dentro do meu exterior e que esse melhor não sirva como uma agressão visual aos outros, mas como um acolhimento. Porque eu quero muito mais acolher pessoas e ter muito mais amigos do que afastar pessoas de mim. Isso é Tony Gandra. Tony Gandra, antes e acima de tudo, é um ser humano que tem uma alma aprendendo aqui. Do ponto de vista do visualismo, para fazer o exercício do espelho, quem é o Nelson para você? O Nelson é um jornalista, o Nelson é uma pessoa, é um colérico melancólico, o Nelson tem muita profundidade, o Nelson, de certa forma, eu diria assim, é um grande, um brilhante ser humano do terceiro milênio. Obrigado. Não precisa ficar... Isso não é confete, é uma coisa que eu sinto com relação a esse corpo que eu tenho na minha frente. Tony, muito obrigado. A gente está colocando o dado em frente, enfim, aqui no rodapé, mas, sobretudo, obrigado por você ter emprestado o teu tempo para conversar um pouco sobre relações de vida e de energia com a gente. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você. Hoje o Camarolivo conversou com José Antônio da Silva Gandra, o Tony Gandra. Tchau, tchau, tchau.